Menino bonito, viajo no tempo, te pego no colo, enxugo tuas lágrimas. Menino bonito, a conta perdida há muito. Das tentativas da esfinge, sabemos do que se trata. Menino bonito, os nós na garganta, fraqueza nenhuma não sucumbiste. Menino bonito, se eu pudesse, mas daqui nada posso. Cairoz, não sou. Menino bonito, enxugaria tuas lágrimas. Talvez não falasse nada. Só o tempo lhe fará descobrir. Menino bonito, tuas dores não evitaria. Não acreditaria na lei da caverna. Por enquanto. Menino bonito, enxugue estas lágrimas. Ou as deixe rolar. Nossas experiências, nossa construção. Menino bonito, o tempo está acima. Pra que entendê-lo, meu jovem poeta? Menino bonito, se te falasse, surdo serias. Onde está o menino bonito? O menino bonito está aqui. Cheio de limites. Que ainda te encherão de esperanças. Menino bonito, bom dia. Eu te amarei. Eu te amo. Sem melúter.